Olá pessoal, bom dia a todos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Rota Lusitana. Poco do momento, estou aqui em Leiria, Portugal. Estou saindo da empresa agora, para ir carregar. Quer dizer, vou iniciar a viagem agora. Estou vazio e vou sair aqui da transportadora e vou para o cliente carregar. Ainda não sei para onde é a carga, só vou saber quando lá chegar. Para você que está chegando pela primeira vez no canal, muito prazer, eu sou o Márcio e mostro aí a rotina do meu dia a dia pelas viagens que faço aí pela Europa. Então está tudo pronto, o caminhão foi lavado, deixei aqui o caminhão, lavaram o caminhão, está limpinho. Eu preciso fazer um vídeo e aproveitar enquanto ele está limpo para mostrar ele, porque com dois, três dias de viagem o caminhão já está muito sujo, principalmente se pegar chuva. Vamos ali carregar na região de Carregal do Sal, depois de Coimbra, ainda no sentido Mangualde, ali região de Pernacova e no sentido Mangualde. Saída aqui da empresa. A empresa fica sitiada aqui na região mesmo de Leiria. E aqui a saída aqui para a gente acessar a, já bem pertinho aqui da IC2, termômetro marcando aí 27 graus, é, está um calorzinho mais ou menos, viu? Por ser o tono já, apesar que está no início ainda, né? E IC2, vamos até região de Coimbra, depois pego a IP3. E vamos viajar, viajar, a nossa vida é viajar, gente. Quem acompanha aí o canal mais com frequência, viu que alguns dias atrás eu postei um vídeo a respeito da falta de motorista na Europa e, principalmente, a grande falta na Inglaterra, né? Está aí um estado extremo por conta da falta de motorista, principalmente nos setores de combustível, é, é, é o setor que mais sofre aí com a falta de motorista. E foi um vídeo que deu bastante comentário, muita gente comentou, né? E também acho que a concordância da maioria que, muito desses problemas que a Inglaterra vem, é, sofrendo por falta de motoristas, foi por conta aí da saída dela da União Europeia, onde desestimulou cidadãos aí da União Europeia, né? De todos os países europeus a viver e trabalhar em Inglaterra, né? Muitos foram embora, então com isso deu esse déficit de profissionais em todos os setores, mas o dos transportes é o que mais é afetado, porque os transportes é um setor onde, em qualquer país aqui da Europa, é, tem muita oferta de trabalho, então, é, os motoristas, né, de pesado são profissionais que, teoricamente, não precisa tanto estar num país ou em outro, em todo o país que ele for aqui da Europa, ele vai ter muitas ofertas de trabalho, pra quem tem todos os documentos, pra quem tem um documento europeu, né? Então, assim, com as dificuldades, as exigências que a Inglaterra vinha impondo, é, já não fazia mais sentido, é, ficar lá, então, deu esse déficit aí. Foi ontem, eu tava vendo uma matéria de que, dos vistos, é, que eles, é, anunciaram, dos vistos que eles estão oferecendo pros motoristas, né, a quantidade de vistos, é, que eles iam colocar à disposição pra quem tivesse interesse, não importa se você é brasileiro, peruano, venezuelano, qual seja a sua nacionalidade, é, de nascimento, né? O que interessa é que você tenha, é, a nacionalidade, né, um outro documento europeu. Mas, eu tava vendo que, é, a matéria tratou de dizer que, da quantidade de vistos que eles colocaram, nem 5%, até agora, apareceu interessado. Porque, além do tudo, além deles estarem com essa necessidade muito grande aí, já começam com uma certa exigência, né? A princípio, eu ouvi dizer, na matéria, que, era, só por 3 meses. Quem tivesse o interesse, e tivesse os pré-requisitos, pra, pra ser selecionado nesse, nesse visto, né, né, de trabalho, é, seria apenas por 3 meses. Quer dizer, aí eu te pergunto, quem está aqui, na Europa, tem documentos, está trabalhando, por qual motivo, qual é o interesse, é, de um motorista que está empregado, está trabalhando, seja aqui em Portugal, seja na Espanha, e, está ali, fixo numa empresa, sair, pra ir, ficar 3 meses na, na, na Inglaterra. Se, há, há muitas ofertas de trabalho aqui mesmo, em Portugal, ou na Espanha. Primeiro, eles teriam que estar, oferecendo, um absurdo, de salário, né, uma, uma proposta, muito, 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 irrecusável, que, assim, 3 meses, fosse mudar a vida, da pessoa, tipo assim, Ah, o cara fala, não, eu vou lá, ficar 3 meses, depois volto, por exemplo, pra cá, pra Portugal, porque esses 3 meses que eu vou trabalhar lá, equivalem a, a um ano e meio, aqui em Portugal, de trabalho. E depois volto, né, a hora que acabar o, o período, volto a Portugal, e inicio, depois, numa, numa outra empresa aqui. Sim, mas, com certeza, a oferta, não são nesses valores. As ofertas, não, 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 devem ser valores astronômicos, que façam com que, ah, mexa mesmo com a, a pessoa, que, a, a ponto da pessoa, sair daqui de Portugal, ou sair da Espanha, sair do trabalho que ela está, né, onde ela tem uma segurança, onde ela já, já tem um trabalho, que, é, estável, né, pra ir viver uma situação instável, de apenas 3 meses. Então, por esse motivo, eu penso que, até agora, pela matéria, pela reportagem, foi especificado, que, não teve muita procura, as pessoas não estão aderindo. E, me parece, que eles já vão rever, esse período, de não 3 meses, e sim, é, deixar um período livre, né, já, mais ou menos, como era, na época da, que a Inglaterra, ainda, pertencia à União Europeia. Eles vão ter que fazer isso, porque, ninguém, que está estabilizado, vai abandonar, o seu trabalho, estabilizado, estável, pra ir viver uma aventura, de 3 meses, a não ser, que seja, como eu disse, uma proposta, irrecusável, que, olha, vai mudar a vida, da pessoa, né, porque, são apenas 3 meses, então, a pessoa, não vai poder, deslocar a família, porque não vale a pena, então, ela tem que deixar, as coisas como estão, e ela ir lá, ir lá, tentar, a sorte, ver como é, né, e esse aí, eu penso que, no caso, das pessoas, que tem interesse, porque, a profissão de motorista, ela é uma profissão, como eu disse, aqui na Europa, pelo menos, não há desemprego, não há desemprego, nesse setor, quem é motorista, tem os documentos, ou está trabalhando, ou não está trabalhando, por uma opção própria, tirou um tempo aí, sabático, para resolver as coisas, e tal, mas, é, não há falta, não há desemprego, então, é, é um tipo de ramo, que as empresas, precisam, conquistar, o profissional, precisam oferecer, condições, muito favoráveis, para que um profissional, troque de trabalho, de trabalho, né, e, principalmente, não é nem só troco de trabalho, ele, vai, sair daqui, vai sair da Espanha, vai sair daqui de Portugal, para ir, viver uma aventura na Inglaterra, então, qual seria, é, 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 essa isca, essa coisa, essa proposta irrecusável, um alto salário, pois bem, pessoal, acabei de carregar, no caminho para cá, fiquei com pouca bateria, da câmera, mas, agora, vou dar seguimento aqui, a viagem, carreguei aqui, nessa empresa, é, são umas peças, de estrutura, acho que, para a estrutura, de, de ponte, umas peças, compridas, cada peça, tem aí, uns, 12 metros, mais ou menos, e a carga, lá para a França, então, vamos, é, uma carga, para a região, de Bresson, acho que é Bresson, está um pouco, abaixo, de Lyon, vai dar, 1560 km, até o cliente, e eu, preciso, achar, um supermercado, porque não, na correria, em casa, não fiz compra, para a viagem, o homem, disse que, esse portão, é automático, tem um sensor, esses portões, eles, tem um sensor, no chão, conforme, o veículo, se aproxima, da saída, se aproxima, do portão, o portão, abre, e, como eu estava dizendo, eu não fiz compra, para a viagem, normalmente, eu trago, né, trago, algumas comidas, prontas, mas, compro, muita coisa, no supermercado, para depois, preparar, e, eu, vou ter que, parar, no supermercado, por aqui, porque, eu, vou, em direção, a, Mangualdi, pela nacional, aqui, pode ser, que eu, passe, por algum, supermercado, pode ser, pingo doce, pode ser, continente, qualquer um, dos dois, serve, melhor, do que, eu, não, fazer compra aqui, e, depois, fica, mais complicado, na Espanha, supermercado, não é caro, mas, na minha rota, que eu, vou seguir, para, para parar, no supermercado, eu, vou ter que, sair muito, da rota, e, na França, o supermercado, já, um pouco, mais caro, né, então, vários, caminhões, aí, dos colegas, para carregar, também, sempre, quando, vamos viajar, tem que fazer, compra, em Portugal, né, abastecer, o caminhão, aí, de, de, mantimentos, porque, a gente, nunca sabe, ao certo, quantos dias, vão ser, de viagem, né, pode ser, oito, pode ser, sete, pode ser, nove, pode ser, dez, e, aqui, como, estou, né, eu, acabei de entrar, na empresa, aqui, que, eu, não sei, muito bem, mesmo, a última viagem, foram, oito dias, apenas, mas, então, por via das dúvidas, abastecer o caminhão, de comida, né, de fome, a gente, não morre, antes de cortar o vídeo, é, a respeito, dessa, falta de motoristas, em, na Inglaterra, né, como eu disse, o, na matéria que eu li, não, ainda não, teve uma procura, muito grande, pelos vistos, poucos profissionais, se manifestaram, aí, com interesse, em ir, pra lá, é, assim, quem mais se manifesta, é quem está, em outros países, fora da Europa, né, no Brasil, muitos, gostariam de ir, mas, eles, por enquanto, não estão, abrindo, essa possibilidade, pra pessoas, fora, da, da Europa, é, somente, pra pessoas, pra quem tem, documentos europeus, né, passaporte europeu, porque, é, o visto, as pessoas, vão trabalhar lá, com as cartas, de origem, de outros países da Europa, por exemplo, a, o motorista de Portugal, vai trabalhar lá, com a carta, portuguesa, porém, ele vai, sempre apresentar, o passaporte português, que é um passaporte europeu, então, por enquanto, eles não abriram, essa possibilidade, pra outros, achei um pingo doce, ali, do lado da rotunda, preciso, só dar um jeito, de, de parar, de parar, vou parar na frente, desse aqui, e vou lá, fazer a feira, é, tem que fazer a feira, que já pensou, com fome, não dá, com fome, não dá, parece uma coisa, durante as viagens, dá mais fome, do que em casa, não sei se é porque, a gente fica, ansioso, dentro do caminhão, não sei, acho que é isso, um pouco de ansiedade, essa ansiedade, da fome, mas enfim, eu vou ficando por aqui, porque eu vou ali, fazer umas comprinhas, nos vemos, no próximo vídeo, um grande abraço, a todos, e até o próximo vídeo,